Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre uma notícia que saiu ontem da picadinha da abelha, né? Que segundo a empresa que tá lançando, ela teve 90% de eficácia nos testes já realizados, né? Vou falar um pouquinho disso e também da segunda onda que já tá acontecendo aqui no meu bairro, aqui em Newark, beleza? Mas antes, se você ainda não se inscreveu nesse canal maravilhoso, se inscreva aí agora, não paga nada de graça, tá? Ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos conteúdos. E se você gostar do vídeo e achar que for relevante pra você, deixa o seu like que me ajuda demais na divulgação do canal, beleza? Então bora pro que interessa, bora pro conteúdo do vídeo. Então primeiro eu vou falar da segunda onda que tá tendo aqui no meu bairro já, né? Parece que o Ironbound, que é o bairro que eu moro aqui dos brasileiros, ele tá sendo um dos hotspots aqui do bichinho da goiaba, né? Segundo nosso querido prefeito de Newark. Aqui eu tô no site, aqui da prefeitura, né? E aqui tem onde tá tendo os casos aqui, né? Se você ver, esse aqui é o zip code da onde eu moro, né? E aqui, ó, estamos com um percentual alto de testes positivos, né? Mas se você levar em consideração que mais testes estão sendo feitos, com certeza mais pessoas vão ser testadas positivamente, né? O engraçado é que não é mostrado o percentual de recuperação das pessoas, isso que eu acho sacanagem, tá ligado? É tipo meio que um modo de espalhar o medo, tá ligado? Isso que eu não concordo, mano. Eu conheci muita gente, gente pra caramba, todo dia a gente ouve esse tipo de caso de pessoas que pegaram o bagulho e se recuperaram, tá ligado? Muitas pessoas, né? E aí que entra a questão, né? Tipo, você querer fechar tudo de novo, não sei se vai fechar tudo de novo, tá gente? Só tô supunhetando aqui. Você querer fechar os estabelecimentos pra um bagulho que as pessoas conseguem se curar sozinhas é meio bizarro, né? Tipo, a gente já vai entrar na questão da picada da abelha já, né? Mas analisa brevemente essa informação que eu tô te dando, né? Se, sei lá, 90% das pessoas se recuperam, qual a necessidade de você fechar o bagulho e tudo de novo, né? É complicado, gente. Eu até não gosto de dar minha opinião sobre isso, porque muita gente vai discordar e tem que discordar mesmo. Ninguém é obrigado a pensar que nem eu, lógico, né? Mas pra mim não faz o menor sentido, tá? O que faz sentido pra mim é, sim, você proteger os mais velhos, proteger as pessoas que têm doenças crônicas, né? De pegar. Essas pessoas têm que se cuidar mesmo, né? Coloca lá sua luva, sua máscara, né? Fica em casa. Se você puder, lógico, né? Porque não é todo mundo que pode, né? Inclusive, aqui no bairro tem muitos velhinhos que eles saem pra fazer compras e não estão nem aí, né? Tipo, e segue a vida, segue o bairro, né? Mas você querer fechar todos os comércios por causa de uma situação que a pessoa pega e depois se cura? Tipo assim, depois de alguns dias ela se cura, tá ligado? Não faz o menor sentido pra mim, mano. Mas enfim, né? Então aqui, segundo esses dados, né? Aqui o nosso bairro aqui tá com 32% aqui de casos positivos, né? Tem as datas aqui, vi, 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 esses dados de outubro, aqui final de outubro, né? Aqui tem total de casos positivos, 1.085. Total de casos negativos, 5.000. Total de número testado, 6.000. Tá ligado? 6.000 pessoas foram testadas. Essa cidade aqui é muito grande, velho. 282.000 pessoas que moram na cidade inteira, né? Mas aqui eles pegaram dados desses zip codes aqui, né? Desses CEPs aqui, esses bairros aqui, né? A gente fala zip code, mas é como se fosse um bairro, né? Então, sei lá, de um número de 6.000 pessoas testadas, 1.000 tiveram casos positivos, mas e aí? Quantos desses 1.000 se recuperaram? Ninguém fala, né? Isso que eu acho uma bosta, tá ligado? Ainda falando sobre a segunda onda, né? Essa notícia saiu aqui no Instagram de uma pessoa que trabalha na prefeitura e marcou o prefeito, né? E tá dizendo assim, ó, é... Ironbound e residentes do Eastward, né? O lado East aqui de Newark, né? E os zip codes 07104 e 07107. Também aplica pra vocês. Por nova ordem executiva do prefeito Baraka, né? O prefeito é igual o cara do Mortal Kombat lá, Baraka. Todo zip code 07105 está em modo de curfew, que significa toque de recolher, né? A partir das 9 da noite nos dias da semana e 10 da noite nos finais de semana, né? Você não deve ficar fora de casa nesse tempo, a menos que você esteja viajando pra trabalhar ou pra uma emergência. Aí, estamos nessa juntos e todos precisamos fazer a nossa parte pra combater isso. Então tá tendo toque de recolher, literalmente, né? Você não vê o Mamá Viva na rua, né? Ontem mesmo a gente tentou pedir pizza em algumas pizzarias daqui e já tava tudo fechado já, velho. Bizarro, mano. O bagulho tá bem complicado, velho. É uma situação muito chata, sabe? Já tá no limite já, mano. Não sei como a galera não sai na rua e quebra tudo, velho. Porque, olha, não tá fácil não, viu? Mas, enfim, saiu uma notícia aí boa, né? Pra todo mundo, né? Porque se sair a picadinha da abelha, pode ser que essa situação acabe logo, né? Ou pelo menos comece a acabar, né? Porque ninguém cuenta mais, né? Essa notícia saiu na segunda-feira. A Pfizer, junto com a BioNTech, eles anunciaram resultados preliminares que sugeriram que a picadinha da abelha foi mais do que 90% efetiva, né? Desde que começaram esses testes, apenas 94 participantes de 44 mil pegaram o bichinho da goiaba. Todos os outros restantes foram imunizados, né? Por esse resultado preliminar aí, né? Eu não tô colocando na tela aqui, gente, pra não dar BO aqui no vídeo, tá bom? Mas essa notícia aqui tá no New York Times, tá bom? É só você colocar lá o bichinho da goiaba, a picadinha da abelha e você já vai ver a notícia, tá bom? A gente tem que falar em código aqui, velho. Nossa, o YouTube é muito lixo, velho. Você não pode nem dar a sua opinião no bagulho que os caras querem te censurar, tá ligado? Enfim. Então muito em breve vai ter a picadinha da abelha aí pra você tomar, se você quiser. Por enquanto não é obrigado. Amém? Continue assim. Eu não sou contra a picadinha da abelha, gente. Eu só sou contra você obrigar a pessoa a tomar o bagulho obrigatório, tá ligado? Isso daí é complicado. Cada um tem que ter o direito sobre o seu corpo, pelo menos, né? O dia que o governo mandar no meu corpo, pode me matar, velho. Porque aí vai ser tipo Coreia do Norte, tá ligado? Enfim. Então é uma notícia boa. Esperamos que saia em breve aí pra ver se acaba com essa situação aí, né? Os caras trazem o problema e aí eles querem vender a solução, né? Então eles só estão enrolando ali um pouquinho, né? Vamos segurar uma seguradinha aqui pra falar que o bagulho é seguro e tal, né? E aí a gente vende adoidado depois, né? Porque com certeza ninguém tá preocupado com o bem do próximo. Todo mundo tá querendo vender o negócio, né? Se não, o bagulho seria de graça no mundo inteiro, né? Mas não, tipo, é... Tudo gira em torno do dinheiro, tá ligado? Eu só quero saber o ano que vem como que vai ser, né? Como que os comércios vão conseguir resistir tudo isso, né? Porque uma hora eles vão parar de dar esses cheques. Se não, já pararam de dar esses cheques de estímulo, né? Que eu meio que parei de acompanhar, né? Mas uma hora eles vão parar. A impressora vai parar de imprimir dinheiro uma hora ou outra, né? E quando a conta vir, meu amigo, aí segura que o bicho vai pegar, velho. Mas no mais é isso. Eu fiz esse vídeo só pra atualizar vocês como que tá a situação aqui, né? Referente a toda essa situação que a gente tá passando. Não vejo a hora disso acabar. Eu acho que todo mundo não vê a hora de acabar, né? É bem complicado, gente. Aqui a gente tá se virando como pode, né? Eu tô trabalhando aí pra pelo menos pagar minhas contas, né? Porque tá bem difícil aqui, né? Inclusive, tô até com aquela ideia de ir pra Califórnia novamente. Normalmente, porque Nova York aqui tá bem complicado, gente. Fala sério, velho. E assim, quem tá pensando em vir pra cá agora, dá uma segurada aí. Espera até a virada do ano aí, porque ninguém sabe como que vai ser, né? Então, não vamos tomar decisão precipitada sem ter pelo menos uma segurança de alguma coisa, né? Quando sair a picadinha da abelha aí, pode ser que melhore, né? Mas por enquanto tá complicado. Mas lembrando que essa é só a minha opinião, tá bom? Se você quiser ser doidão e vir no bagulho, vem, velho. Vem que vem. Cada doido com a sua loucura, beleza? Mas é isso, muito obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, que me ajuda demais. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E não esquece de ativar o sino, pra você não perder os próximos conteúdos. Os próximos conteúdos. Porque o YouTube não tá notificando ninguém, porque o bagulho tá embaçado. Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!